Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que comer no café da manhã. O que comer no café da manhã? Antes de respondermos a essa pergunta, temos algo muito importante para falar. É importante que você coma apenas se você estiver com fome. Não coma por causa do horário ou porque você está habituado a fazer isso. É importante que você tenha apetite. Isso vai facilitar a digestão e o aproveitamento dos nutrientes. Isso é válido não apenas para o café da manhã, mas para qualquer refeição do dia. É importante que você também leve em consideração qual vai ser o horário do seu almoço. Se você, por exemplo, toma café da manhã às 8 horas e você almoça 11 e meia, você não pode comer muito no café da manhã, senão você pode chegar no almoço e não ter apetite e com isso prejudicar a digestão do seu almoço. Em relação ao que comer no café da manhã, é importante, num primeiro momento, garantirmos uma boa quantidade de frutas que são alimentos muito saudáveis e devem ser lembrados nessa refeição do dia. Se eles forem esquecidos aqui, muito provavelmente eles também serão esquecidos nas outras refeições. Por isso, garanta entre três e quatro porções de frutas na refeição do café da manhã, se você tiver apetite para isso. Se você achar que essa quantidade de frutas não é suficiente para lhe dar saciedade, você pode acrescentar um punhado de oleaginosas e sementes junto com as frutas, se você não estiver acima do peso. Se você estiver acima do peso, consuma uma quantidade menor do que essa. Você pode escolher entre os vários tipos de oleaginosas, como os amendoins, as nozes, as castanhas e também entre os vários tipos de sementes, como a semente de girassol, gergelim, linhaça, chia, etc. Se mesmo comendo várias porções de frutas, junto com um punhado de oleaginosas, você ainda não ficar satisfeito, você pode acrescentar uma ou duas porções de cereais e também pode comer uma raiz ou algumas raízes. Você pode comer arroz, aveia, quinoa, milho ou outro cereal e pode acrescentar também uma raiz como a mandioca, o inhame, a batata doce, etc. Os cereais podem ser preparados na forma de canjicas, mingaus ou panquecas. As raízes podem ser cozidas ou assadas. Se você quiser beber alguma coisa junto com os alimentos, nós sugerimos algum leite vegetal, como por exemplo, leite de nozes, leite de amêndoas ou leite de castanhas. Como alternativa, você pode incluir algum chá digestivo, como é o caso do chá de erva doce e o chá de canela. A ingestão de chás de preferência deve ser feita sem açúcares e se for possível também não adicione açúcares aos leites vegetais. Para adoçar os leites vegetais, você pode usar uma banana amassada junto com uvas passas ou tâmaras secas batidas no liquidificador junto com o leite. Para as pessoas que fazem um café da manhã muito diferente do que foi apresentado aqui, ou se mudanças muito significativas forem necessárias, sugerimos que essas pessoas consultem com uma nutricionista e com um médico. Principalmente, se tem alguma doença crônica e usa medicamentos de uso contínuo, tais mudanças devem ser feitas de forma gradativa para que tanto o corpo como a mente se adaptem a esse novo café da manhã mais saudável. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!